Música Queridos amigos, que alegria entrar na sua casa, para podermos falar um pouquinho da nossa TV, A Caminho da Luz, mas logicamente sabedor, que primeiramente esse programa vai pelo YouTube, mas são programas que nós fazemos com muito carinho, para poder reproduzir para todas as pessoas que queiram estudar um pouquinho essa obra magnífica de Chico Xavier. Nós estamos com o programa, estudando e aprendendo com o livro Os Mensageiros, e nós estamos estudando já partindo para o final do nosso livro, relembrando que no capítulo da semana passada, nós estudamos então aquela orientação de Aniceto para Vicente, para André Luiz, sobre a importância da nossa doença, que muitas das nossas doenças é propícia pelo desequilíbrio do nosso pensamento, então nós precisamos ter um pensamento mais voltado para o bem, para podermos equilibrar o nosso corpo e a nossa mente. Depois nós vimos um fato muito interessante, onde André Luiz, juntamente com Vicente, logicamente sempre radiado pelo instrutor Aniceto, eles foram ver um caso muito interessante, era uma jovem que tinha menos de 30 anos, ela havia desencarnado, e ela já havia sido separada do corpo, mas ela relutava em sair de perto do corpo, porque ela ouvia o noivo chamar pelo seu nome, e ela estava estarrecida, porque o noivo já havia partido para o mundo espiritual, e foi quando então Aniceto se aproximou, chamou-a, ela abriu os olhos, porque já havia sido desligado os liames, ela era um espírito que tinha sido na terra, até um espírito bom, ela não havia se preparado adequadamente para as questões espirituais, mas é um espírito que com poucas horas já havia sido feito o desligamento do seu corpo, dos liames que prendem o corpo ao perespírito. Mas o que estava deixando ela aterrorizada era o noivo, porque o noivo amava muito ela, e ela também amava o noivo, mas ela como não sabia que havia desencarnado, ela se assustou, mas ele já morreu, como é que ele pode estar me chamando? Então Aniceto começa a conversar com ela, ele abre os olhos, ele pergunta, ah, você é o médico que vai me atender? Sim, eu sou o médico que vou te atender. Aplica um passo, ela dorme, então ele confia em entregá-la na mão daquele noivo, que era um espírito bom, era um espírito que já tinha preparado um lugar para que ela pudesse ser atendida no mundo espiritual. Então agora nós vamos entrar em um outro capítulo, que é o capítulo 49, Máquina Divina. Mas antes disso, André, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa. Já caminhando para o nosso encerramento, teremos o programa de hoje, mais dois programas, e daqui a pouco já estaremos iniciando o estudo do livro Missionários da Luz. Então você é o nosso convidado, agradecemos pela sua mensagem, pela sua divulgação. Mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal da TV Caminho da Luz. E não esqueça de dar o seu like, deixe a sua mensagem, que nos ajuda a procurarmos melhorar a cada programa. Vamos então entrar no capítulo desse dia abençoado para estudarmos um pouquinho com André Luiz e com Chico Xavier. Máquina Divina. Começa André Luiz. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavaleiro de 60 anos presumíveis, que a leucemia aniquilava morosamente. Há muitos dias se encontra em coma, explicou o facultativo, mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. No aposento, além de duas senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parente próxima, viam-se familiares encarnados, dando mostras de grande aflição. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou. Nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Aniceto, a seguir, recomendou observássemos o morimbundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Assombrado, verifiquei que, bem no centro do crânio, havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso, às ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. Aqui nós observamos claramente algo que muitas pessoas dizem. É comum quando alguém está próximo do desencarne, falar assim, eu estou vendo minha mãe, eu estou vendo meu pai, eu estou vendo fulano de tal. que há muito já havia desencarnado. Então, nesta sala, junto com este companheiro, estavam duas entidades espirituais, duas senhoras, e estava também a mãe e uma parente próxima, tudo no ambiente espiritual. E Aniceto disse, não tem mais o que ser feito. Ele tem a necessidade de ser desligado do seu veículo físico. Será que nós temos ideia? Quem é Aniceto? Aniceto é chamado a visitar este companheiro e, de repente, o médico que estava, o médico espiritual, que estava tutelando aquele encarnado, ouve Aniceto, ouve o que Aniceto tem a dizer, ouve a sentença que Aniceto tem para aquele caso. Então, às vezes, nós lemos os livros de André Luiz e não percebemos os benfeitores que estão por detrás de cada livro de André Luiz. Aniceto não era um espírito qualquer, não era um espírito comum, como era André Luiz, como era Vicente, como era este médico desencarnado que narra no livro. Ele já é um espírito que tem uma patente e tem a oportunidade de, quando entra num caso deste, em que ele já dominava o assunto, já dominava a matéria, ele dava o seu veredito devido ao conhecimento e à prática que ele possui. Então, ele pede para André Luiz veja como é que ele está. E André Luiz notou o quadro por si só e daqui a pouco nós vamos ver o porquê que Aniceto disse que naquele quadro já não tinha mais jeito, que o jeito era realmente a desencarnação deste personagem. Logicamente, também, nós vamos ver aqui que se trata de um caso diferente. Eu vou chamar a atenção que em capítulos anteriores, quando, então, aquele benfeitor que estava dirigindo o trabalho na casa de Isabel convida Aniceto, exatamente pelo que o André acaba de dizer, pelo grande performance espiritual que se tratava o espírito de Aniceto e que ele pudesse, então, ser acompanhado, ladeado de André Luiz e de Vicente, que eram dois aprendizes. Então, nós vimos o caso daquela moça na qual tinha 30 anos onde Aniceto deu o desenrolar e o encaminhamento e agora, então, nós vemos esse senhor que estava sendo tutelado pelos amigos espirituais ligado à casa de Isabel ao centro espírita. Era um espírito que, com certeza, tinha algum mérito porque ali tinha duas entidades, duas senhoras parentes, tinha sua mãe, tinha pessoas boas acompanhando, assistido, não é? Então, logicamente, ele estava sendo assistido. Então, isso já dá uma noção maior de que era um espírito que já tinha condições de receber auxílio. Mas é interessante, realmente, o André Luiz acabou de, nos seus comentários há pouco, falar sobre isso, da importância do conhecimento de Aniceto. Aniceto sabia, bastava ele olhar o quadro, ele sabia o que ia acontecer. Por quê? Por causa da sua grande experiência, por causa da sua espiritualidade bastante vivaz no que tange a questão do próximo no campo do sofrimento. Vamos dar continuidade para ver o que aconteceu nesse caso? Só antes de darmos continuidade, nesse livro todo que nós já estamos caminhando para o seu final, só tem um personagem que espiritualmente tem uma ascendência maior do que Aniceto, que é Ismália, a esposa de Alfredo. Ismália já estava numa condição superior em que quando ela profere aquela prece, a sua luz é maior e depois vem a de Aniceto, vem a de Alfredo, dos companheiros e André Luiz e Vicente estavam contentes porque a luzinha deles eram pequenas, eram pequenas, mas eles sabiam que em vidas passadas não tinham nada, então eles também ficaram contentes. Então nós vemos que realmente Aniceto não é um espírito comum, não é um espírito qualquer e nesse livro narra um outro personagem apaixonante tanto quanto Aniceto, que é Ismália. Se você não se recorda dela ou não viu os programas anteriores, assistam que nós vamos ver quem é esta mulher apaixonante, Ismália. Vamos dar continuidade, então, continua André Luiz. A luz que você observa, disse o instrutor amigo, é a mente, para cuja definição essencial não temos por agora conceituação humana. Notando minha estranheza, Aniceto colocou-me à destra, na fronte, transmitindo-me vigoroso influxo magnético e acentuou. Repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do Espírito. agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora, o olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista neste instante. o microscópio é ainda pobre, não obstante, representa uma nobre conquista para a limitada visão humana. A cooperação magnética do querido mentor modificara a cena e fui com perigo a concentrar todas as minhas energias a fim de não utilizar a observação pelo golpe do espanto. então aqui nós estamos vendo uma vez mais Aniceto dando uma aula para André Luiz e Vicente que na última encarnação de ambos haviam sido médicos e cientistas aqui na terra e ali eles tiveram a oportunidade de deslumbrar como a criação divina é perfeita. Por quê? Porque nós ainda não temos olhos para ver e cabeça para compreender mas nós já paramos para analisar o corpo perfeito que nós temos cada órgão com a sua função cada lugarzinho com a sua importância o nosso corpo é o santuário que Deus nos permitiu que servisse como veículo da nossa evolução às vezes nós vemos a natureza a sua beleza a sua a sua função mas às vezes nós estamos de posse de uma máquina perfeita que é o corpo físico e não valorizamos pelo nosso corpo físico nós conseguimos compreender Deus pelo nosso corpo físico nós vemos a mente que nos criou mostrando que tudo tem uma importância que tudo tem uma finalidade desde que não abusemos desde que não percamos a oportunidade que nós estamos tendo porque este corpo físico também precisa de cuidados precisa de moderação precisa de disciplina e aqui ele começa a falar de algo interessante também que a mente é tudo este corpo é uma máquina e quem opera esta máquina a mente então se eu tenho uma mente equilibrada eu poderei equilibrar o meu corpo agora se a minha mente é desequilibrada necessariamente o meu corpo será desequilibrado porque não tem como ter uma mente desequilibrada e um corpo equilibrado porque a mente influencia diretamente no nosso veículo físico uma outra coisa que nos chama a atenção que um dos instrumentos que na época era um dos grandes aparelhos que surgiu na Terra o microscópio naquela época o microscópio era um grande vamos dizer assim uma das grandes descobertas dos cientistas e Aniceto fala para André Luiz que foi exatamente o grande doutor Carlos Chagas pesquisador dizendo olha o microscópio para nós é muito pobre é um dos equipamentos mais simples no mundo espiritual e começou a chamar André Luiz sobre a questão do pensamento a questão do espírito a questão da ideia daquilo que nós não temos noção ou não tínhamos naquele momento e ali André Luiz fica maravilhado porque percebeu ele que nós aqui na Terra na crosta em especial somos muito pobres no que tange a questão da evolução da ciência até mesmo da tecnologia interessante que nós vamos ver na própria obra de André Luiz aqueles equipamentos que ele vai declinando que são usados nos trabalhos espirituais e aonde muitos desses equipamentos ainda não foram não foram de uma certa maneira trazidos para a crosta talvez ainda pelas nossas imperfeições talvez ainda pela nossa condição espiritual mas fato é que André Luiz começa a descortinar-se diante de um novo horizonte e começa a perceber que aquilo que para ele era o sofisticado era o importante passa a não significar quase nada interessante nós vimos num capítulo anterior a questão de quando ele trata os auxiliares que trabalham porque a gente pensa muito eu me lembro André quando eu era mais novo entrei no movimento espírita André Luiz querido telespectador e até hoje às vezes eu ouço muito isso no movimento espírita as pessoas dizem assim olha porque estamos aqui radiado pelos médicos do espaço eu ficava encantado com aquilo porque parecia que os médicos eram pessoas muito importantes e só tinham médicos e aí nós vamos então estudando André Luiz e nós vamos perceber que o mundo espiritual é tão pobre de médicos que trabalham no campo do bem que eles então usam as ferramentas que eles têm e que os médicos quando chegam no mundo espiritual percebe que os conceitos da medicina que eles têm é muito pobre é muito pequeno praticamente não serve quase que para nada então o que as pessoas na mediunidade de dupla visão que não estudava via eram exatamente os homens de branco mas o branco não era porque eram médicos é porque eram espíritos de bem espíritos bons amorosos naquele grupo de pessoas tem garis pedreiros ajudantes domésticas pessoas que foram pequenos comerciantes tem empresários tem pessoas cientistas tem até alguns médicos é verdade mas vejam vamos ser sinceros o que ele quer dizer para o André é o seguinte se os médicos hoje não conseguem desenvolver um trabalho caritativo aqui na terra nós acreditamos mesmo que quando chega no mundo espiritual vão ser bem feitores é uma questão de raciocínio é uma questão de analisar hoje não todos é verdade mas a grande maioria dos médicos pensam apenas nas questões financeiras muitos deles ou a grande maioria pouco se preocupam com o paciente sabemos que muitos deles não ouve sequer o relato da pessoa que está ali contando o seu drama e essas pessoas vão desencarnar e já vão ser médicos no mundo espiritual olha santa paciência nós estamos vendo aqui com o André Luiz a realidade essa é a realidade ninguém chega melhor no mundo espiritual pelo cargo que teve ninguém chega melhor no mundo espiritual porque teve esta ou aquela profissão a pessoa chega no mundo espiritual bem por aquilo que ela fez de bem na terra e aqui independe da sua condição intelectual independe da sua condição financeira então isso é muito interessante e é o que Aniceto explica para o André Luiz por isso é que Claríncio deixa bem claro para o André Luiz André Luiz você está aqui mais pelos préstimos que a sua mãe tem do que por merecimento pessoal foi ela que intercedeu para que você pudesse ser socorrido então nós passamos a ver que realmente os cargos que aqui ocupamos os títulos que aqui recebemos ficam quando nós desencarnamos eu posso ser um doutor enquanto eu estou encarnado mas não quer dizer que eu vou ser um doutor no mundo espiritual diga-se de passagem no mundo espiritual ninguém liga para rótulo isso fica para nós que estamos nesta dimensão em que ainda damos muito valor para estes títulos momentâneos então nós vamos dar continuidade e relembremos ele diz agora você não tem um microscópio mas você tem o seu pensamento aguce o seu pensamento para você se adentrar e perceber o que está acontecendo vamos continuar a leitura a luz mental embora fosca tornara-se mais nítida e o corpo do morimbundo agigantou-se oferecendo-me espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos parecia-me o corpo agora maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes o quadro científico era simplesmente estupefativo identificava em grandes proporções os nove sistemas de órgãos da máquina humana o arcabouço ósseo a musculatura a circulação sanguínea o aparelho de purificação do sangue com substanciado nos pulmões nos rins o sistema linfático o maquinismo digestivo o sistema nervoso as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos tal revelação histológica era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina a circulação do sangue semeava-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos carne água água resíduos milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de gróbulos vermelhos presenciava a passagem de formas esquisitas a maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos hospedando feras minúsculas as centenas invadiam todos os núcleos organizados os órgãos como os pulmões o fígado e os rins estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais e à medida que consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida reconhecendo eu desse modo que a desencarnação se operava por meio de processo parcial facultando-me ações preciosas reparei que algumas grândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram incontinente absorvidos pelos elementos letais o plasma sanguíneo figurava-se líquido estranho e gangrenoso que interessante esta visão que André Luiz que havia sido médico na terra nos passa neste relato porque como já foi dito há pouco pelo nosso querido Sérgio a nossa medicina também está evoluindo e o conhecimento que nós temos acerca do corpo humano ainda é muito pequeno e quando nós temos a oportunidade de nos depararmos com o espírito que descreve como ele mesmo diz aqui identificava em grandes proporções os nove sistemas de órgãos da máquina humana ele vai descrevendo para nós esta ferramenta que é o corpo humano com a sua funcionabilidade mas ele também estava mostrando para nós que o corpo deste companheiro já estava com muitas dificuldades já estava com dificuldades no reparo a determinados problemas que ele já estava passando então quando nós falamos para cuidarmos do nosso corpo é exatamente para permitirmos que possamos ter uma vida sempre pautada no equilíbrio dando para nós uma saúde e uma oportunidade de uma vida mais longa muitas pessoas podem dizer mas doutor carlos chaga não tinha essas informações na sua época vamos analisar tempo e espaço vamos analisar qual foi a época que ele viveu esse livro é de 1944 em 1944 a ciência era muito pobre em 1944 a grande maioria desses equipamentos que nós temos hoje não tinha mesmo porque naquela época mal tinha iluminação a grande maioria das cidades não tinha iluminação para nós termos uma ideia esses equipamentos são de outras eras naquela época não se investigava o corpo humano com tanto detalhe exatamente porque não se tinha conhecimento eu gostaria de chamar a atenção do amigo que está aí da amiga que está sentado nessa poltrona o nosso telespectador exatamente para que se atente que isso aqui foi uma grande revelação na sua época é por isso que André Luiz descreve que ele fica surpreso ele fica surpreendido com essas revelações porque ele não tinha muita dessas informações que o nosso corpo por exemplo como André acabou de ler uma coisa maravilhosa se divide em nove sistemas de órgãos da máquina humana então nós temos nove sistemas ligados ao nosso corpo que se interage um outro fato interessante que ele coloca André é exatamente a multidão de animais é verdade nós não vemos apenas com o microscópio que ele aguçou os seus olhos e viu com os olhos espirituais bilhões e bilhões de seres que se compõem vivendo dentro do nosso corpo são os parasitas são todo aquele aquele grupo de criaturas que vivem do nosso organismo que vivem dos órgãos que vivem do nosso da nossa composição física e aquilo ele ficou achando aquilo fantástico de perceber uma nova visão que até então ele não conhecia porque o microscópio da época também é um microscópio que estava sendo lançado e que não tinha o alcance que se tem hoje lógico hoje temos microscópios de alto poderíamos dizer assim de alta condição que demonstra tudo isso que André Luiz descreveu em 1944 ainda chamo a atenção para que a gente não se esqueça desse detalhe vamos ler um pouquinho mais André Luiz pela excessiva movimentação da onda mental observei que o morimbundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos mas em vão todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva está vendo a máquina divina formada pelo modo espiritual preexistente perguntou Aniceto compreendendo-me a profunda admiração o corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma benção nesta hecatombe angustiosa de uma existência pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados a administração da mente o organismo vivo André representa uma conquista gaboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do eterno pai pode você agora identificar os movimentos da matéria viva cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular subordinado ao pensamento do homem cada grândula é um centro de serviços ativos há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna são ambos impulsionados pela carga de combustível com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada plenamente que temos o governo dessa usina maravilhosa não possuímos aí tão somente o caráter a razão a memória a direção o equilíbrio o entendimento mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea na sede mental e consequentemente no cérebro temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares inclusive a água e o açúcar os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante a mente humana ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na terra é o centro de toda manifestação vital no planeta cada órgão cada grândula meu amigo integra o quadro de serviço da máquina sublime construída no modo sutil do corpo espiritual pré-existente e por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo a usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental então aqui nós vemos Aniceto dando uma verdadeira aula para André Luiz e para Vicente da funcionabilidade em torno do corpo físico mostrando a importância da mente que ela dirige todos os demais todo o nosso organismo todo o nosso veículo físico fala também da importância de contribuirmos por uma vida mais saudável porque quando eu prejudico o meu corpo físico eu estou prejudicando a eu mesmo estou gerando para a minha economia espiritual grandes dificuldades que terei de reparar então Aniceto mostra para André Luiz e para nós uma realidade que para a década de 40 como para os dias atuais apesar da medicina ter avançado e muito nessas últimas décadas nós vemos ainda o nosso desregramento a falta de amor que nós temos para com o nosso corpo físico não nos amando não nos cuidando então aqui nós vemos cuidar do corpo é fundamental para nós mesmos então eu acredito que o ponto básico que nós podemos extrair dessa leitura que foi até um pouco longa mas é apenas uma colocação não poderia ser desmembrado mas nos dá uma visão clara de que nós estamos agora nos adentrando na questão do que é o campo físico e o que é o campo espiritual nós estamos começando a perceber que todo esse estudo vem facilitar em nossas vidas a importância de manter o equilíbrio do pensamento tudo isso se resume no nosso pensamento nós podemos produzir uma carga positiva podemos produzir uma carga negativa em nosso corpo de acordo com a nossa questão mental então é isso que André Luiz nos chama a atenção partindo já para o final vamos continuar a leitura para a gente ver um pouquinho mais Aniceto cagou-se por momentos e enquanto eu via aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do morimbundo volveu ele a palavra educativa vemos aqui um irmão no momento da retirada repare a incapacidade dele para governar as células em conflito a corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos que não encontraram qualquer fortificação na defensiva observe e identificará milhões de unidades de tuberculose da lepra da difeteria do câncer que até agora estavam contido nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios tão prolíferos quão terríveis a nutrição foi interrompida não há possibilidade de novos suprimentos hormonais o agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental vê-se pelo excesso de intemperança das células sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada a falar verdade este nosso amigo não se está desencarnado está sendo expulso da divina máquina na qual pelo que vemos não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus interessante André que acho que dá para nós fazermos um estudo e daria para a gente fazer um capítulo só disso é verdade o que mais nos chama a atenção de tudo que Aniceto disse tudo é muito valioso mas ele disse em determinado momento observa e identificará e identificará de unidades da tuberculose da lepra da difeteria do câncer que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada o que nós queremos dizer com isso que agora recentemente há pouco tempo a nossa ciência humana provou que todos nós temos células cancerígenas André Luiz já nos fala isso na década de 40 que nós não temos apenas células cancerígenas nós temos também as células que podem gerar tuberculose que podem gerar a lepra a difeteria e o câncer e que tudo isto estava eclodindo porque as defesas orgânicas não estavam conseguindo controlar então aqui nós estamos vendo que ele também é um suicídio inconsciente para ele está sendo expulso do seu corpo físico interessante André eu fiquei assim a gente fica um pouco assustado com toda essa realidade que o mundo espiritual traz para nós ao mesmo tempo a gente vê a nossa ignorância não é então os micróbios foram aumentando e se reproduzindo de uma maneira bastante intensa a partir do momento que ele foi se desequilibrando gradativamente com a ideia da morte a morte gerou nele um processo psíquico negativo e esse processo psíquico negativo fez com que ele produzisse aumentasse esses micróbios que se reproduziram de uma maneira bastante intensa até que chegou um determinado momento e foi praticamente o seu perispírito expulso do corpo por ele não ter exatamente mais o controle dos órgãos interessante como é que nós vamos vendo fatos que às vezes a gente lê o livro e a gente não acompanha toda essa questão e o mais interessante é como as obras de Chico Xavier não só de André Luiz mas de Chico Xavier estão atualíssimas as obras de André Luiz no campo da ciência humana as obras de Emmanuel no campo dos historiadores dos teólogos as obras de Humberto de Campos trazendo para todos nós as crônicas de Alentúmulo que muito vem contribuir para a compreensão de fatos históricos que ao longo do tempo foi caindo no anonimato então nós vemos a contribuição mediúnica de Chico Xavier nós vemos o quanto uma obra de Chico Xavier seja por qual espírito for o quanto pode contribuir para o nosso conhecimento muito do que André Luiz está nos dizendo na década de 40 está sendo compreendido pela ciência humana agora e muitas coisas serão compreendidas no amanhã é verdade e nós vemos que Chico Xavier é o verdadeiro regatário da continuidade da obra de Allan Kardec aquele que deu prosseguimento aquele que traz para todos nós a ideia viva dessa compreensão vem agastrar esses conhecimentos que até então estava de uma certa forma esquecida por tudo nós ou mal compreendida talvez esse seria o termo mais correto mas enfim é uma obra que vem nos trazer uma grande perspectiva de compreensão para o futuro estamos partindo para o encerramento de mais um programa e convidamos o nosso telespectador amigo para participar do Evangelho no Lar é todos os domingos ao vivo para os amigos em Portugal indireto a partir das 18 horas horário de Brasília então nós fazemos pela minha fanpage você já curtiu ainda não procure por André Luiz Querni Vilar ou facebook.com barra André Luiz Vilar um de número e na minha linha do tempo nós iniciamos um vídeo ao vivo e você é o nosso convidado você quer interagir conosco quer mandar sua mensagem você pode mandar pela minha fanpage ou procurando pelo facebook de Sérgio Vilar procure por Sérgio Vilar e mande a sua solicitação de amizade ou pelo e-mail vilarsergio10 arroba gmail.com e o meu é vilarandre2 arroba yahoo ponto com ponto br queridos amigos estamos encerrando o programa estudando e aprendendo com o livro os mensageiros e vai sempre pelo youtube mas logicamente é um programa elaborado pela tv a caminho da luz que tem toda uma programação voltada para o amor para a alegria para a sua família até a semana que vem que Jesus nos abençoe que Jesus nos ilumine e que Jesus possa continuar nos envolvendo em nossa caminhada hoje e todo o sempre um beijo carinhoso que Jesus nos abençoe e nos ampare até semana que vem que Jesus nos abençoe